Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar mais coisas super interessantes e empolgantes também Aí a respeito da próxima temporada do jogo Todo mundo tá ligado que desde ontem a Epic Games tá anunciando vários teasers super daoras Aí né, dando dicas aí sobre a próxima temporada que vai ser lançada já nessa quinta-feira Tanto é que hoje de manhã eu já postei um vídeo no canal mostrando todos os 6 áudios encontrados aí ao redor do mundo inteiro Aqui no Brasil, Estados Unidos, na Polônia, no Japão, na França e também na Rússia E logo depois né, também foi encontrado outro áudio lá na Alemanha que eu já vou comentar sobre isso aqui no canal Mas primeiro eu quero falar sobre duas imagens que a Epic Games postou nas suas redes sociais oficiais Olhem só, perto do meio dia eles publicaram essa imagem que mostra o seguinte Transmissão interceptada e no meio né, tem pelo que parece um leitor de digital de mãos E manos, olhem só que interessante Essa primeira imagem que eles divulgaram com certeza tem alguma relação com o áudio encontrado lá no Japão O áudio do Japão né, se você não viu isso que eu postei mais cedo, dizia o seguinte Durante a verificação da identidade, acesso negado A comunicação da agência foi interrompida Então eles comentam aqui né, sobre verificação de identidade Que eu acho que tem a ver né, com esse leitor digital de mãos que aparece na imagem E depois eles comentam que a comunicação da agência foi interrompida E na imagem tem escrito transmissão interceptada Ou seja, pra mim faz total sentido que essa primeira imagem que eles divulgaram Tem a ver com o áudio encontrado lá no Japão E outro detalhe muito interessante é sobre a descrição Eles escreveram né, transmissão interceptada que é o que tem na imagem E embaixo colocaram uma barrinha preta, outra barrinha preta, igual barrinha preta e barrinha preta Só que logo depois, eles publicaram outra imagem que mostra o seguinte Mostra né, um rosto ali que é uma máscara que eu já vou comentar Mas primeiro eu quero falar da descrição Transmissão interceptada novamente Só que dessa vez, eles colocaram a primeira frase Ou seja, eles revelaram a primeira barrinha preta ali pra gente Que tá escrito FNCH02.S02 Que se você não entendeu né, FN é Fortnite CH é Chapter né, que significa capítulo em português 02 de capítulo 2 E S de Season né, que é a temporada 02 Que claro, vai ser lançada já na quinta-feira Então é bem possível que nas próximas imagens que eles vão divulgar Eles vão revelar as palavras que tá escrito nessas barrinhas aí né E olhem só mano, falando agora da imagem Aparece né, como eu falei, uma possível máscara E na verdade, de fato, é uma máscara Se você pegar todos esses pedaços dourados que estão espalhados aí na imagem Forma exatamente a máscara aí do agente do caos Que todo mundo já sabe que é o líder vilão da história do jogo nessa temporada Então mano, pelo jeito o agente do caos tem tudo a ver com a história mesmo Agora do final dessa primeira temporada do capítulo 2 Tem outro detalhe também nessa imagem que eu acho legal comentar Eu não sei se significa alguma coisa Mas ali embaixo tá escrito 16% Na primeira imagem isso não apareceu Então se você tem alguma teoria do que significa essa porcentagem Fica à vontade para comentar aí também E uma parada interessantíssima É que se você aumentar bastante o brilho dessa imagem Dá pra ver que lá no fundo Parece um detalhe de algum lugar interessante do mapa Tem muita gente comentando que Esse lugar que aparece no fundo dessa imagem Vai ser dentro do bunker gigante Que possivelmente vai ser aberto Aí no lançamento da próxima temporada Então mano, tem muitas coisas sendo anunciadas pela Epic Games Vamos ver, eu acho que até quinta-feira muitas coisas ainda mais vão ser reveladas E é claro, tudo aqui eu vou trazer no canal a vocês E agora sim eu quero falar sobre o outro áudio encontrado lá na Alemanha Olhem só, o áudio é esse aí E a tradução eu vou colocar para vocês aí legendado Olhem só O áudio é bem curtinho, mas ele parece ser muito importante Fala o seguinte, siga o agente Gol Que eu não faço a menor ideia de quem que seja Mas depois ela fala três coordenadas Possivelmente é claro do mapa Coordenada D3, G4 e F2 Se você olhar essas coordenadas Não tem nada nesses locais D3 fica perto ali do parque agradável A coordenada G4 fica ali perto da noca desleixada E a coordenada F2 perto ali do penhasco praiano Então pode ser que esse áudio vazou possíveis mudanças no mapa Nessas três coordenadas né Só que claro, nada confirmado Então se você tem outra teoria Fica à vontade para deixar nos comentários também Então por enquanto, sete áudios foram encontrados no mundo inteiro E esse da Alemanha né Foi o sétimo áudio encontrado É claro, eu acho que até quinta-feira Mais áudios vão ser encontrados Eu tô bem empolgado de verdade Com o lançamento da próxima temporada O hype é de fato real né E recentemente eu fiz um vídeo no canal né Comentando uma teoria que no próximo passe de batalha Vai ser lançada uma skin de um gato Só que a teoria mano Antes era baseada somente naquele áudio encontrado nos arquivos Na atualização da versão 11.50 Que mostrava né Sons bizarros de gato E no espectrograma também aparecia o rosto de um gato Tá ligado Só que mano Agora Com todos esses sons bizarros de gatos Aparecendo todos os áudios encontrados Ao redor do mundo inteiro Tá quase confirmado que a próxima season Vai ter alguma relação com um gato Possivelmente sim Vai ser uma skin Porque olhem só Se você entrar no site da Epic Games oficial né Aí no Fortnite Você pode olhar o código fonte Que vai aparecer duas mensagens né Secretas vou dizer assim Aí da Epic Games Uma das mensagens é uma mão Que claro né É a relação aí da mão dourada Que apareceu em vários teasers E a outra imagem É o rosto do gato Só que mano Um detalhe muito muito interessante É que esse rosto do gato É muito parecido com aquele gato Que aparece na tela de carregamento Lançado ainda na sétima temporada Onde mostra a skin da Lince Lá no fundo tem o rosto de um gato Com a metade do rosto Mais escuro que a outra né E esse gato encontrado no código fonte Agora no site da Epic Games É exatamente igual E não é só isso também Foi criada uma concept Há muito tempo atrás Pelo usuário Rexage Lá no Reddit Que ele fez a skin do gato Se baseando na tela de carregamento Da sétima temporada né E recentemente Ele trocou o seu banner do Twitter Colocando esse gatinho ali né Tipo fazendo exercício e tudo mais Então tem muita gente achando Que a Epic Games entrou em contato Com o criador da skin E que a skin vai de fato ser lançada Por isso que hoje do nada Ele mudou o banner Colocando esse gatinho Tá ligado Então mano Tem muita chance mesmo Que na próxima season No Paz de Batalha Vai ser lançada uma skin de um gato Só que claro né Por enquanto Nada é confirmado São apenas teorias aí da comunidade E outra coisa que eu quero comentar Aqui no vídeo É sobre o local Que o Donald Monster Colocou no seu Twitter Manos O Donald Monster Sempre acaba né Dando dicas aí Pra comunidade Em relação a eventos do jogo E hoje Ele mudou o seu local Do Twitter Escrevendo Redacted Que no caso É o local Onde fica o bunker No mapa Exatamente esse nome Três asteriscos Redacted E três asterisco Então né Confirmando que sim Vai ter um acontecimento Nesse bunker gigante No lançamento aí Da próxima temporada Do jogo Mudando agora Rapidão de assunto Manos Eu quero falar sobre A loja de itens Eu já comentei no canal Uma vez Que desde quando A skin do zero Foi lançada No dia 16 de outubro Do ano passado Ela sempre aparece Na loja No dia 16 de cada mês Apareceu no ano passado Dia 16 de novembro De dezembro De outubro né Quando foi lançada Dia 16 de janeiro E ontem Ela apareceu na loja Também No caso a loja Do dia 17 Tá ligado Então manos Ela tá sempre voltando Nesse mesmo dia Eu não sei porquê Então se você tem Alguma teoria A respeito dessa data Relacionada com a skin do zero Fique à vontade Para deixar embaixo Nos comentários Achei um detalhe interessante Também Para falar aqui nesse vídeo E sempre lembrando né Que se você for comprar Qualquer item da loja É sempre muito bom Você apoiar algum criador De conteúdo que você gosta Não custa nada Para você E você com certeza Ajuda demais Essa pessoa E caso você queira Me apoiar Eu ia ficar muito feliz Mesmo Se você colocasse Meu nick BKS Vagavos Na opção Põe o criador Da loja Ok E voltando agora A falar né Sobre a próxima temporada Tipo assim Muita gente Tá me pedindo Para comentar Sobre o espectrograma Dos áudios né Encontrados Ao redor do mundo inteiro Tipo assim Muita gente Tá falando Vagavos Dá uma olhada Aí nos espectrogramas E mano Já foi confirmado Que na verdade Nos espectrogramas Não mostra nada demais O que importa mesmo De fato nos áudios É o que é comentado neles Ok E tipo assim Uma parada interessante também É que de acordo com os leakers O nome da próxima temporada Vai ser Fortnite né Temporada 2 Capítulo 2 Takeover Que traduzindo ao português Significa basicamente Assumindo o controle Então esse é o nome oficial Pelo jeito Aí da próxima temporada Do jogo E eu não sei Se vocês perceberam Mas a data de lançamento Da próxima temporada É um pouco suspeita Tipo assim Vai ser lançado nessa quinta Que é dia 20 de fevereiro Escrevendo a data Fica 20 do 2 De 2020 Só tem dois números ali Tá ligado 2 e 0 E a próxima temporada É a temporada 2 Do capítulo 2 Então tem muita gente Achando que a Epic Games Vai lançar a próxima temporada De propósito Nesse dia De qualquer forma Eu acho né Que não significa nada Mesmo assim Uma curiosidade interessante Pra ser falado aqui também né Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários Como que você tá né Aí pro lançamento Da próxima temporada Sendo bem sincero Eu tô muito ansioso mesmo Desde ontem Eu não esperava que a Epic Ia fazer esses teasers Muito bacanas E espalhados no mundo inteiro Também né Lançaram hoje à tarde Aí duas imagens Nas redes sociais Também né Em relação a próxima temporada Estão surgindo Várias teorias na comunidade Enfim Eu quero saber As teorias de vocês também E se você gostou do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também é claro né Mande esse vídeo Pro amigo seu Que está muito ansioso Pra quinta-feira Chega logo E pra ele deixar nos comentários A teoria que ele tem Em relação ao tema Da próxima temporada Skins do passe Enfim E ele comentar também A respeito dos áudios Vazados Encontrados Ao redor do mundo Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Tchau 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 Tchau